E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS Word. O título deve ser alguma coisa como DCS Word e mais uma placa nova aqui no canal. Isso aqui vai ser só um teste de desempenho, isso aqui vai ser um teste de desempenho aqui no DCS Word. É lógico que se você vai fazer teste de desempenho aqui no DCS Word, tem de ser no mapa da Cira. É o mapa mais complicado que tem até hoje. Vamos usar esse preset aqui, vamos trabalhar com a resolução 4K. Algumas coisas aqui eu considerei desnecessárias. Só uma observação, o V5 aqui, eu habilitei lá no drive da NVIDIA. Pois é pessoal, depois de um ano a AMD me venceu. Aqueles drives com aquele adrenalina lá, não tem ninguém que aguenta aqui lá não. A placa em si que eu tinha da AMD até é boa. O problema é os drives com adrenalina, é canseira. A descrição da placa vai estar na... O nome da placa vai estar na descrição do vídeo ou no título ainda. Não decidi como é que eu vou fazer. Eu vou carregar uma missão que eu fiz aqui no mapa da Síria, porque o mapa é meio complicado. Então assim que estiver lá dentro eu vou colocar alguns gráficos de... De FPS, aquelas informações que o pessoal gosta de colocar do lado da tela aqui para vocês verem. Por isso acompanhe aí, bora lá. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da missão. Observa a luz do sol aparecendo lá no horizonte do morro lá. Esse aqui vai ser o nosso alvo. A missão é simplesinha, pessoal. Vamos navegar até aqui e destruir esse alvo. Só que agora ele está na sombra aqui. A ideia é que quando eu chegar aqui o sol já vai estar iluminando ele. Que eu vou jogar o armamento no modo CCIP. Deixa eu ir lá para a aeronave. Beleza, isso aqui é a qualidade. Não precisamos mais que isso aqui, porque isso aqui é um jogo de simulação, né? De FPS. Mas se você quiser fazer um teste, olha o retrovisor aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Só esses três aqui é como se fossem três monitor aqui. Olha o tanto de consumo que ele tem. Deu a pegar? Foca esse aqui, né? Jogo de FPS, para não fazer diferença nenhuma. Bora lá, pessoal. Esse aqui é um teste de desempenho da GPU gráfica. GPU gráfica. Eu tentei configurar o afterbun ali, só que o tempo estava curto, pessoal. Então eu coloquei o básico ali. A GPU, memória, CPU e os FPS. E a RAM, né? Eu acho que com aquilo ali já dá. Quando eu tiver um tempo, eu tento configurar esse programinha com mais fidelidade ou mais informação. Mas por isso aqui dá para vocês terem uma noção do desempenho da placa. Bora lá. Coisa simples. Olha o sol no horizonte. Olha o sol no horizonte. Aqui é o seguinte. Enquanto a gente faz vídeo de desempenho, a gente dá uma voltinha. Não é bobo, né? Se você se lembra, lá no começo do vídeo eu mostrei a configuração, viu? O DCS é aquele esquema, pessoal. Nem placa da NASA resolve isso aqui. Na época que eu estava fazendo a pesquisa da placa, eu estava pegando como referência o Fly Simulator 2020. E todo mundo sabe que aqui lá é complicado. Até lá, se você colocar uma 3090 Ti e ligar as nuvens, o programa dá uma surra na placa. Olha lá, ó. Foi para 80 e pouco. Vamos deixar ele aqui, não faz diferença, não. Deixa eu correr com o vídeo ali, pessoal. Vamos subir aqui rapidinho. Está tudo ok, tudo ok. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vai, criança. Tem de mostrar o gráfico para o pessoal. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Vamos mostrar o que essa máquina é capaz de fazer. Estamos no mapa da Síria, pessoal. E todo mundo sabe que esse mapa aqui é o terror para o DCS. Flap. Já vou trocar o waypoint. Só desligar um negócio aqui. A luz lá no horizonte. Só desligar isso aqui, filho. Vamos dar uma olhada lá fora. Olha o som do motor, velho. Caraca, velho. Ainda bem que nós não voamos lá de fora, né? Espera aí, pessoal. Deixa eu apontar o rumo ali. Deixa eu colocar um gás aqui. Olha o sol lá, pessoal. Ah, padaceira. Olha o mapinha que acaba com nós, filho. Era uma gaguejada. Só vivia gaguejando, filho. Quando você voa com a pacha aí, que é a coisa mais complicada. Você voa abaixo, né? Mas aqui... Ah, se você notar que ainda dá uns gaguejinhos, filho. Mesmo com isso aqui. Mesmo com essa placa, ela ainda dá trabalho. Vamos aproveitar a paisagem. Que o objetivo do vídeo é esse, né? DCS Word fazendo teste de desempenho. Nova GPU gráfica aqui no canal, pessoal. As nuvens. Se você observar lá no começo do vídeo, a configuração dela está no máximo. Só que eu coloquei uma nuvenzinha só para disfarçar. O que nós temos ali? Temperatura de 70 graus. Uso em torno de 97%. Praticamente quase 100%. A memória. A memória lá. Como é que está, pessoal? O trem aqui come tudo, filho. O processador está de boa. Bem que trabalhe esse processador, meu, filho. Só o vivo, tranquilo, filho. Só eu que trabalho aqui, filho. Vamos subir mais aqui. Deixa eu olhar lá fora. De boa, né? É, tem umas imagens aqui que dá para tirar até foto, como diz o outro. Fazendo o teste de desempenho aqui no mapa da cera, pessoal. Deixa eu ver o alvo lá, se já tem sol nele lá. Espera aí. F7. F7. Ih, já tem sol aqui. Quando eu chegar aqui, vai ser moleza. Deu um trabalho danado, filho. Toda vez que eu chegava aqui, esse alvo estava na sombra. Pera aí, pera aí que eu vou dar um jeitinho. Olha lá o sol, ó. Olha o sol, filho. Que vale, hein? Nossa senhora. Descei a suporte. Vamos subir um pouquinho que eu quero jogar a bomba com 20. Aí, depois, encerro o vídeo. Uma coisa assim, pessoal, para ver o desempenho. Vamos subir um pouquinho que eu quero jogar a bomba com 20. Ok, ok, ok. Vamos apontar para o próximo e-point. 30. Fazendo um testezinho aqui de desempenho de nova GPU gráfica. Mapa da série. Beleza, 20 milhas. Só configurar uns negócios aqui. Desliga. Vamos colocar o e-point lá no solo. Instantâneo. Eu vou jogar as quatro. A altura do radar. Já está no modo CC IP. Esse é a suporte. Fazendo um testezinho aqui de desempenho da nova GPU gráfica, pessoal. O V5 está habilitado lá no drive da NVIDIA. Depois eu vou fazer um teste. Não precisa nem fazer um teste, né? Tanto faz habilitar lá, como aqui no game. Ele resolve aquelas canseiras de quebra de página lá. Se não me engano, eu acho que eu deixei ele no automático lá. Vou fazer outro vídeo curtinho. Só mostrar... Vou habilitar ele no game para ver como é que fica o desempenho. Tem que habilitar ele no game para ver como é que fica o desempenho. É, tem de habilitar ele mesmo. Por isso que o Zé Fé está lá no 100. Desse jeito é peço. Vai lá para o 100 mesmo, né, pessoal? Pera aí. Só jogar uma bombinha ali. Tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Vamos descer com 3 ou 4 alto. TGT 5.6. Vou descer com 3 alto. Bora lá. Cadê o meu alvo? Cadê o meu alvo? Cadê o meu alvo? Cadê o meu alvo? Já estou vendo. Beleza. Vou tirar o ícone do Zulce Insular do alvo. Beleza. Já estou vendo uma sombra lá. Foi. Opa. Ainda fiquei dentro da média. Alvo. 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 Na mosca. Na mosca. É. Não, não erra, não. Era sim. Erra sim. Já errei muito. Erra sim. Pronto, pessoal. Acabou o vídeo. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer outro vídeo com o V-Sync habilitado lá no game, pessoal. Espera aí. Só acelerar aqui. Aqui, ó. A luz carregando, né? Em vez de ser uma coisa suave, parece um relógio. Toque! Olha lá, viu? Toque, 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 toque. Vai, filho. Carrega a luz. Aí, viu? Deixa eu encerrar isso aqui e vou habilitar lá o V-Sync lá dentro do game. Pera aí, pessoal. Deixa eu sair aqui. Ou melhor, eu vou encerrar esse vídeo. Eu vou ter de fazer outro vídeo, pessoal. Aguardem aí. Eu vou fazer outro vídeo. Vou ter de encerrar isso aqui. Obrigado. Foi!